Se cada um fizer a sua parte, quem sabe nós sofreremos menos com os efeitos da poluição e da degradação ambiental. Um desses efeitos nós já estamos sentindo na pele, que é o calor, um calorão que deve se intensificar nos próximos anos, se nada for feito, como nos explica o gerente de Energia e Mudanças Climáticas da FEAM, o Felipe Miranda Nunes, que está aqui com a gente. Bom dia, Felipe. Tudo bom? Bom dia. Bom dia a todos. Felipe, é otimismo esperar que se alguma coisa for feita agora, é possível sim que a gente freie um pouquinho esse aumento da temperatura, que é uma estimativa da ONU, que até 2100, eu sei que está um pouquinho distante, mas a temperatura só vai aumentar até 4 graus? Realmente as previsões não nos deixam tão otimistas em relação às temperaturas, principalmente que quando a gente coloca isso em questão, que são temperaturas médias, ou seja, em um cenário até 2100, de mais 4 graus é de temperatura média. A gente pode atingir picos mais altos do que a gente já está vivendo hoje em dia. Então aquela história de que esse futuro está distante, não está tão distante mais, porque a gente já está sofrendo na pele esses picos de temperatura, essa estiagem, chuvas intensas que a gente não estava tão acostumado, ou seja, esses eventos extremos, esse calor que realmente a gente sente cada vez mais frequente, isso está ficando mais extremo até para a nossa geração. Então, nós devemos ser otimistas porque ainda há a possibilidade de estabilizarmos as emissões de gases de efeito estufa mundialmente para controlarmos a temperatura global até 1,5 grau a 2 graus até 2100, que já é um cenário ainda mais pessimista do que vivemos hoje. Mas temos soluções à frente. E essa nossa geração, o que essa nossa geração, a próxima, pode fazer para evitar isso? É um papel de todos e do governo também, ou só do governo? Como é que esses atores ficam em diante desse aumento das temperaturas? É um papel de todos e ele é um problema relativamente complexo porque ele é global, ele depende de acordos internacionais, da iniciativa de cada um e o papel do governo é fundamental porque ele precisa dar as diretrizes, dar os incentivos às iniciativas, seja da indústria, do mercado, das pessoas, para evitar a emissão de gases de efeito estufa, utilizar energias renováveis, termos eficiência energética, diminuímos a quantidade de lixo e todas as práticas de sustentabilidade que estamos a adotar. Então, temos soluções, temos tecnologia para isso, mas tudo isso precisa ser implementado já na próxima década para a gente estabilizar essas emissões em níveis globais. Você está falando de uma coisa que é macro, né? Mas parece que tem gente que acha que é bobagem. Ah, a minha preocupação é em reciclar ou, enfim, não comprar um produto que seja muito poluidor. É por aí, a gente também tem que fazer a nossa parte mesmo, a gente não pode fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo? É, o problema é global, mas é a iniciativa de cada um somado é que vai dar a solução do problema. Quando digo que o governo tem um papel fundamental é porque ele dá os incentivos, mostra o caminho, incentivando essas boas práticas. Então, cada pessoa, ao utilizar de forma mais adequada a energia, consumindo materiais que tenham um viés de sustentabilidade, lançando menos lixo no ambiente e trabalhando com o ambiente. Consumindo de forma sustentável, né, Felipe? Exato. As pessoas estão consumindo muito e gerando muito lixo e usando muito energias que não são renováveis e a gente tem esse problema, né? E tudo isso resulta em quê? Emissões de gases de efeito estufa. Então, cada vez mais que utilizamos a energia e materiais de uma forma mais sustentável, estamos contribuindo. Mas, claro, que necessitamos de um esforço grande, um acordo internacional e o governo atuando cada vez mais para dar incentivos a essas práticas. Você está falando de Japão internacional. Lembrando, então, na América do Norte que está sofrendo por causa do frio. Isso também tem relação com essas nossas atividades poluidoras? Assim, a gente pode dizer que o frio intenso que eles estão vivendo lá, enquanto a gente vive esse calor aqui? É um aspecto interessante do aquecimento global e as mudanças climáticas, porque o mundo está se aquecendo, mas existem eventos extremos ocorrendo de uma forma mais intensa e mais frequente. As ondas de frio que estão ocorrendo na América do Norte, sem precedentes nos últimos 50 anos, são frutos também das alterações climáticas que vêm ocorrendo por causa desse fenômeno global. Então, é um fenômeno global, mas que tem atuações locais diferenciadas. Então, nós vamos conviver com os aumentos de temperatura e também os aumentos de ondas de frio, de calor, que impactam na saúde, na agricultura, na economia como um todo. É todo mundo junto, né, Felipe, para acabar com isso. Então, muito obrigada para você. Eu que agradeço.